Música Olá estudante do curso de Secretaria Escolar. Nessa terceira competência, iremos abordar uma perspectiva crítica de educação. Vamos iniciar nossas atividades? Nas duas primeiras competências, observamos, a princípio, duas teorias sociológicas sobre a sociedade que se formava após a Revolução Francesa e após a Revolução Industrial, a perspectiva do materialismo dialético e histórico do Karl Marx e a abordagem funcionalista do Emílio Duchenheim. Na segunda competência, observamos as perspectivas do modelo de educação liberal burguês. Nessa competência, iremos abordar as visões críticas da sociedade sobre educação e o papel da educação nessa nova sociedade. Vamos iniciar nossas atividades? Dentro da perspectiva crítica de educação, podemos destacar a influência maciça do pensamento de Karl Marx e do materialismo histórico. A visão de luta de classes, divisão de classes e de uma sociedade burguesa é o que marca o pensamento de uma perspectiva crítica de educação. Podemos destacar, sim, dois autores para abordar esse pensamento, o francês Luiz Atusser e o italiano Antonio Gramsci, que irão fazer abordagens críticas sobre esse modelo de educação burguesa, mas com perspectivas diferentes. Vamos analisar cada um dos dois? Para o francês Luiz Atusser, a educação, o modelo de educação que surge na sociedade é um modelo imposto pela sociedade burguesa, no desejo de manutenção da ordem, manutenção da exploração e da divisão de classe. Nesse sentido, o próprio pensador francês identifica dois grandes modelos de organização do Estado burguês. O Estado burguês, na sua atividade repressora, ou seja, através de sua administração, justiça, polícia e prisões, que a qualquer situação de desordem, estabelece a norma, retorna à ordem através da repressão, da violência. Contudo, esse não era apenas o único modelo de dominação. Para o pensador francês, havia também o aparelho ideológico do Estado. O que seria este aparelho ideológico do Estado? Para o pensador francês, Luiz Atusser, esse aparelho ideológico do Estado seria uma maneira de incutir, de fazer com que o explorado assimilasse e se conformasse com os valores impostos pela classe dominante, pela burguesia. Daí o papel da família, da religião e, principalmente, da educação, da escola, como agentes de reprodução das normas e de construção de um senso comum. Vamos ver o que o próprio Luiz Atusser fala sobre o papel da escola dentro desse aparelho ideológico? Julgamos autorizados a avançar a tese seguinte com todos os riscos que isso comporta. Pensamos que o aparelho ideológico de Estado, que foi colocado em posição dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta das classes políticas e ideológica contra o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, é o aparelho ideológico escolar. O que ele quer falar com isso? Para nosso pensador, a escola é o principal espaço de dominação, de construção de uma ideologia dominante, que se repassa e é transferida às classes dominadas. Para nosso pensador francês, a escola apenas é um aparelho de reprodução da divisão de classes, e não um instrumento de mudança. Essa é a segunda perspectiva, a perspectiva do italiano Antonio Gomes. Antonio Gomes, fundador do Partido Comunista Italiano, e que durante muito tempo passou preso devido ao regime fascista de Mussolini, cria suas teorias com base na ideia de ideologia e de hegemonia. Mas o que seria hegemonia para Gramsci? Segundo Gramsci, a hegemonia seria um bloco, um pensamento, valores e crenças dominantes que atuam em uma determinada sociedade. No caso da nossa sociedade, a sociedade burguesa. A sociedade burguesa constrói o Estado dividido em duas esferas, a sociedade política e a sociedade civil. Dentro desse conjunto, nós temos uma série de ideologias que se contrapõem, combatem, se rivalizam ou se unem num projeto dominante, hegemônico. Mas, qual seria então o papel da educação e da escola? Para o italiano Gramsci, a escola é um local que reproduz as desigualdades e principalmente a luta de classes. Sendo assim, a escola tem um papel fundamental, não apenas na reprodução do aparelho dominante e da ideologia, da hegemonia dominante, mas sim na formação do chamado intelectual orgânico. O sujeito, o pensador que nasce da categoria de uma categoria e que constrói uma contra-hegemonia. Nesse sentido, a escola é um espaço de luta e um espaço de transformação da sociedade, de construção de uma nova hegemonia, o que o próprio Antonio Gramsci denominou de contra-hegemonia. Duas perspectivas diferentes, Luiz Artusser definindo a escola como mero mecanismo de reprodução e o italiano Antonio Gramsci definindo a escola como espaço de transformação da sociedade. Com qual das duas você concorda? Bem, após essas três competências, o que podemos levantar, refletir e levar para o nosso cotidiano? Na primeira abordagem, vimos duas grandes teorias sobre a sociedade pós-revolução industrial e pós-revolução francesa. A perspectiva marxista, baseada no pensamento do alemão Karl Marx, do materialismo histórico, que vê a sociedade como um espaço de luta, de luta entre classes sociais divergentes, classes sociais opostas. A segunda, o modelo do pensador francês Emile Duchenheim, que vê a sociedade como um organismo, tendo uma função, o chamado funcionalismo. Nesse sentido, o Emile Duchenheim propõe não a mudança da sociedade, mas a manutenção da ordem. Na nossa segunda competência, abordamos as perspectivas liberais burguesas de educação. A educação tradicional, segundo o Emile Duchenheim, a visão da escola nova do John Dewey e a teoria do capital humano. Ambos desejando, não a transformação de uma sociedade marcada por divisão de classes, mas a manutenção, a melhoria dessa sociedade burguesa capitalista. Na nossa terceira competência, observamos as perspectivas críticas de educação dos pensadores com influências marxistas em sua abordagem. O francês Louis Atusser e o italiano Antonio Gramsci. Para o primeiro, a educação apenas reproduz as desigualdades sociais, sendo fundamental a construção de um consenso através da escola, para a manutenção da ordem burguesa. Já para o segundo pensador italiano Antonio Gramsci, a escola é um espaço de luta que reflete as desigualdades sociais e as lutas sociais, sendo assim um espaço de transformação da ordem burguesa, de construção de um novo modelo de sociedade. Com qual dos dois você concorda? Com quais perspectivas? O modelo burguês ou a perspectiva crítica de educação? Reflita, pense e estude. O modelo burguês ou a perspectiva crítica de educação?